Fala pessoal, Yezer aqui. Nesse vídeo eu vou te contar quais foram as estratégias que eu usei para ter um perfil com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Então fica nesse vídeo aí que você vai entender exatamente quais foram essas estratégias. Isso tudo começou em 2013, quando eu criei a minha primeira página no Instagram e essa página era de adolescente, onde eu buscava postar conteúdos de adolescentes, fotos mesmo, para que essas pessoas me divulgassem de volta. E aí num tempo de mais ou menos 3 meses, eu cresci 47 mil seguidores nessa minha primeira página. E eu nunca tinha tido nenhuma outra página no Instagram. E como ela cresceu muito rápido, né, porque 47 mil seguidores é como se fosse mais ou menos uns 500 mil seguidores hoje em dia. E aí uma empresária de São Paulo me mandou um direct, na verdade nem lembro se foi um direct ou como que ela entrou em contato comigo faz bastante tempo isso, e ela queria me dar pelo Instagram um iPhone 5, que na época era assim, um dos grandes lançamentos da Apple. Ele era o último que tinha lançado, se eu não me engano, nem tinha os 6. E aí eu fiquei logo, putz, eu quero muito esse telefone, eu nem sabia o que eu ia fazer depois sem Instagram, né, porque até então era o meu único Instagram. E aí eu não tive nem dúvidas, entreguei para ela o Instagram e peguei esse novo telefone. Só que como eu tinha esse novo telefone, e eu tinha feito um crescimento muito rápido na minha página, né, nessa de adolescente, muitos amigos meus que também eram donos e criadores de páginas dentro do Instagram, eles pediram que eu administrasse os perfis deles. Então eu fiquei mais ou menos na administração de uns 10, 9 perfis por aí, o qual, assim, me consumia bastante tempo, porque era criar conteúdo, era postar, era usar estratégia de crescimento. Então nesse tempo, nesse pequeno tempo, né, que eu comecei a administrar 10 contas, eu aprendi diversas técnicas de crescimento, porque eu usava técnicas diferentes em perfis que tinham conteúdos e contextos completamente diferentes uns dos outros. E aí, qual que era a estratégia? Essas pessoas, esses meus amigos, né, que eram os verdadeiros donos dessas páginas, eles não poderiam me pagar em dinheiro, até porque ninguém ganhava dinheiro com o perfil do Instagram antigamente, né, no que diz respeitar páginas, tá, não tô falando de criador de conteúdo. Páginas temáticas, que é, por exemplo, aquela página de entretenimento, aquela página de moda. E aí, nesse decorrer de mais ou menos uns 6 meses que eu tava administrando a conta dessas pessoas, ao invés deles me pagarem com dinheiro, que eles não conseguiriam, né, eles me pagavam com divulgação. Então, por exemplo, eu poderia me divulgar duas vezes por dia em uma página, eu poderia trocar uma divulgação com outra página e divulgar a minha nova página lá também. Então, assim, eu usava estratégias diferentes com cada dono, né, com cada amigo meu que era dono de verdade dessas páginas. Nos 6 meses que eu fiquei administrando esse tanto de página, eu cresci 1 milhão de seguidores na minha nova página, que era o SMS Indelicado, que hoje é uma página de meme, que tem mais de 5 milhões de seguidores. Então, assim, teve um crescimento muito acelerado. E por que que se deve, então, ao crescimento tão rápido dessa conta? Primeiro, a página tinha um alto número de compartilhamento, as pessoas compartilhavam muito conteúdo. Na época, não existia, se eu não me engano, não existia ainda o compartilhamento, a feature de compartilhamento. Mas existiam os comentários. E as pessoas marcavam muito os amigos nos comentários, o que também era uma métrica de crescimento, né, que ajudava muito a crescer, porque as pessoas não compartilhavam o post, mas marcavam os amigos delas ali na publicação. Então, as minhas postagens tinham um alto número de comentários. E esses comentários, em sua grande maioria, eram marcando outras pessoas. Então, a página ficava cada vez mais conhecida, porque as pessoas marcavam e mandavam conteúdo para outras pessoas. Isso também se deve ao fato dos conteúdos serem pensados para o compartilhamento. Ou seja, quando você pega e monta um conteúdo, pensando que o seu seguidor vai receber, mas logo quando o seu seguidor receber, ele vai lembrar de um amigo dele, e vai fazer com que ele compartilhe aquela publicação com um amigo. E isso faz você crescer. Porque você pensa num conteúdo para o seu seguidor, mas sabendo que ele vai querer compartilhar com alguém que ele se identificou. Uma outra técnica que eu usei também, foi a técnica de um alto número de publicações. Durante algum tempo no Instagram, eu sempre falei para a minha audiência, que a qualidade das publicações era muito mais importante do que a quantidade. Hoje, eu digo que não é bem assim. Eu diria que a quantidade e a qualidade, elas já estão praticamente em um nível parecido. Óbvio que eu ainda julgo que a qualidade, ela sempre vai ser superior à quantidade, porque não adianta nada você postar 20 conteúdos que são realmente ruins. O ponto é, nem sempre você vai saber se o seu conteúdo é ruim ou não. Então, quando você aumenta a quantidade, você aumenta as suas chances de acertar um bom conteúdo. Por isso que a quantidade de publicações, ela é de fato muito importante. Exemplo, se você posta uma vez por semana, você está concorrendo com concorrentes seus que postam 7 vezes por semana. E quem você acha que está impactando mais pessoas, e tendo a oportunidade de chegar para mais pessoas também? Óbvio que é o seu concorrente, porque ele está postando muito mais que você. E às vezes você até pode ser melhor que o seu concorrente. Só que como ele posta mais, ele acaba alcançando mais pessoas, a maioria das pessoas vai achar que ele é melhor do que você, sendo que na verdade não é. Inclusive, me fala uma coisa, quantas vezes você posta por semana? Responde aqui esse vídeo, porque eu quero entender quantas vezes vocês postam, para ver se realmente está alinhado com o crescimento de vocês. Agora, um ponto muito importante sobre a quantidade de publicações, é que ela vai aumentar a sua chance de, por exemplo, uma aba explorar da vida. Ou se você usa hashtags, pode ser que uma dessas publicações, ela apareça lá na aba das mais relevantes. E isso vai fazer com que o seu conteúdo apareça para pessoas que não te conhecem ainda. E aí que está o segredo, um dos segredos do seu crescimento. Então você precisa criar conteúdos compartilháveis, você precisa aumentar a sua quantidade de publicações, para que te ajude também no seu crescimento. E aí tem algumas diferenças entre o criador de conteúdo, e as páginas, de páginas temáticas, por exemplo. Durante muito tempo, eu deixava a minha página no perfil aberto, perfil público, que era o SMS. E depois de alguns anos, eu privei a minha página e não abro ela mais, ela sempre fica no modo privado. E eu vou te explicar por que a maioria dessas páginas, e perfis de entretenimento, deixam os seus perfis privados. Isso se deve, por conta de um alto número de compartilhamentos nessas postagens. Então o que acontece? Quando você pega e compartilha uma publicação de uma página, de uma página de memes, por exemplo, uma página de entretenimento, com algum amigo seu no direct, e esse seu amigo não segue essa página ainda, ele não vai conseguir ver o conteúdo, vai aparecer para ele que o conteúdo é oculto. E aí o que acontece? Uma pequena parcela das pessoas, ou digamos que até assim, diria uns 30% das pessoas, começam a seguir por conta desses compartilhamentos no direct. Isso acontece por quê? Às vezes você já compartilhou tantas vezes o conteúdo dessa página com seu amigo, que ele até fala assim, cara, desisto. Eu vou começar a seguir essa página, porque toda vez que você me manda, eu não consigo acessar o conteúdo, porque ele está oculto. Outras vezes também acontece porque a pessoa já está curiosa. Outras vezes acontece porque, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai mandar o conteúdo para o seu amigo no direct, aí ele vai falar assim, ah, não consigo ver, a página é privada. Me manda print. Aí você vai lá e manda print para ele. Mas em algumas ocasiões vão ser vídeos. E aí no caso de vídeos, né, tem gente que até pede gravação da tela para não seguir a página, mas a maioria das pessoas acaba seguindo. Então, existe essa métrica também, do compartilhamento das páginas privadas, refletirem muito no número de seguidores novos. Agora, mais uma dica muito importante, é as collabs. As collabs são muito importantes para o seu crescimento, e eu fiz elas durante muito tempo. Por quê? O algoritmo do meu Instagram, é assim, é difícil falar porque faz muito tempo, eu não entendo se era o algoritmo, ou se as minhas postagens não eram boas o suficiente, ou se porque a página era pública, né, durante o meu início. Porque, assim, a minha página não crescia sozinha, e eu estou falando que eu tinha um milhão de seguidores, gente. Durante, assim, até mais ou menos uns três milhões de seguidores, a minha página de entretenimento, ela não crescia sozinha. Eu precisava fazer coisas para que essa página crescesse. Então, às vezes, você vai me falar assim, pô, Iezer, eu não consigo crescer. Calma, relaxa, eu também já passei por isso, eu passei por isso durante alguns anos. Até mais ou menos uns três milhões de seguidores, eu precisava fazer coisas que faziam o meu crescimento acontecer, né, porque sozinha a página não crescia. Então, o que eu fiz nessas collabs, né? Basicamente, eu chamava perfis, que também eram de entretenimento, ou perfis de algum nicho que era temático, ou seja, as pessoas não necessariamente apareciam, né, os seus rostos, mas eram conteúdos tipo meme, entretenimento, conteúdo engraçado e todas essas coisas. E aí, o que a gente fazia? Eu fiz alguns testes, né? Um dos testes que eu fazia era pegar as minhas melhores publicações, ou seja, aquelas que mais tinham comentários, né, porque eu não tinha essa métrica de compartilhamento e salvo ainda, e eu mandava para essa outra página, né? E essa página postava lá no Instagram dela, e nessa época, se eu não me engano, nem existia o álbum, tá? Só dava para postar uma publicação mesmo. E aí, o que eu fazia? Eu usava um aplicativo, que era um InShot, ou era o Fotogrid na época, e eu pegava as quatro publicações que mais tinham comentários, e juntava elas, assim, num quadradinho, né, que não existia esses outros formatos aí. Eu estou no Instagram desde que tudo era mato, não tinha story, compartilhamento, salvamento, essas coisas são reels. Reels, então, nem se fala. Então, eu fazia isso, mandava uma legenda que, olha, se você gostou desses conteúdos, comece a seguir a tal página lá, que você vai receber mais conteúdos dessa forma. Então, essa foi uma dessas estratégias. Aí, também, usei uma outra estratégia, que era só postar o meu melhor conteúdo, que era o conteúdo que mais tinha compartilhamento, também fazia desse jeito. E tinha uma outra coisa que funcionava muito antigamente, que eram as dicas. Hoje, se assemelha a sorteio, tá? Eu nunca usei para o SMS, mas estou falando também que foi uma das técnicas que eu ouvi muitas pessoas usando e eu usava para as páginas que eu era administrador. Eu não usava essa técnica para o meu perfil do SMS, porque eu acreditava que essa era uma técnica que não trazia os seguidores qualificados. E essa técnica era o seguinte. Basicamente, você postava um conteúdo assim, sete dicas caseiras para ter seus dentes brancos a partir de amanhã. Ou três dicas para você ter um cabelo liso a partir de amanhã. Esses tipos de conteúdos, eles também rendiam muitos seguidores, porque acabavam mexendo com a curiosidade das pessoas. E aí, o que você poderia fazer? Você deixava a sua página privada, né? Postava a dica lá dentro e pedia para um outro perfil divulgar, que você tinha postado essa dica dentro do seu perfil privado. E aí, as pessoas precisavam solicitar para começar a te seguir. E essa técnica também funcionava bastante, ou muitos perfis que cresciam bastante por conta disso. E uma outra técnica, que aí eu só estou contando mesmo a título de curiosidade, eu não recomendo que você faça isso, tá? É só a título de curiosidade mesmo. Quando eu comecei o meu primeiro perfil, que não era nem o SMS, que foi o meu perfil que eu cresci 47 mil seguidores em três meses, uma das coisas que eu usei foi seguir as pessoas esperando que elas me seguissem de volta. Isso era possível lá no começo do Instagram. Primeiro que não tinha limite de pessoas que você poderia seguir. Então, você podia seguir mil, duas mil pessoas por dia, e que você não ia tomar nenhum tipo de bloqueio. Outra coisa também, é que você podia parar de seguir essas pessoas todas de uma forma muito mais rápida, né? Porque não tinha bloqueio nenhum, você podia deixar de seguir todo mundo, que essa técnica ia dar muito certo. E, óbvio, nessa época eu também não conhecia muito do Instagram, não sabia os perigos que isso podia me gerar. E também foi uma das coisas que eu usei também para crescer. Só que eu não recomendo que você faça isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso só a título de curiosidade mesmo. Então, essas foram algumas das técnicas. Inclusive, se você tiver alguma técnica que você usa e funciona muito bem aí no seu Instagram, fala aqui para a gente como que é essa técnica, se você se sentir à vontade. Comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida. Se você não está inscrito ainda, se inscreve. Porque, ó, o Gui e o Kaique, eles estão me falando que tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos que não estão inscritos ainda. Então, pelo amor de Deus, se inscreve aí. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!